Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal terceiro vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 3 Este estudo está dividido em 21 vídeos para que não fiquem longos e que vocês possam estudar de maneira sadia sem saturação. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. Ah! Quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos que envio este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 3, capítulo 2 Currículo, Escola, Ensino e Aprendizagem, Princípios, Objetivos e Conteúdos A revolução constante da produção, os distúrbios ininterruptos de todas as condições sociais, as incertezas e agitações permanentes distinguirão a época burguesa de todas as anteriores. Todas as relações firmes, sólidas, com sua série de preconceitos e opiniões antigas e veneráveis, foram varridas, todas as novas tornarão-se antiquadas antes que pudessem ossificar. Tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o que é sagrado é profanado, e o homem é, finalmente, compelido a enfrentar de modo sensato suas condições reais de vida e suas relações com seus semelhantes. Marx e Engels, 1997, pp 13 e 14, a citação acima, de um texto escrito há mais de 150 anos, referisse às mudanças que ocorriam na Europa a partir do século XVI. O regime capitalista de produção, ao superar o feudalismo, mudava o modo de produzir materialmente a vida, os costumes e até as formas de se viver a religiosidade. Ao longo dos últimos cinco séculos, mudanças relacionadas à internacionalização e à integração dos mercados de trabalho e de consumo, vêm se intensificando e transformando a economia, a política e a cultura dos povos. O desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, promovendo rapidez para o deslocamento das pessoas e para a produção e circulação de informações, parecem encurtar espaços e tempos. É inegável esse impacto no mundo do trabalho, antigas profissões desaparecem dando lugar a novas, cada vez mais especializadas, surgem novos instrumentos de produção e novos modos de gerenciar tanto o trabalho nas fábricas como os serviços de bancos, escolas, hospitais, comércio. Até mesmo os espaços de lazer são radicalmente transformados, passando a se constituir numa mercadoria cada vez mais planejada e controlada, Harvey, 2013-2005, Senate, 2001 e 2006. Nesse contexto, o termo globalização ganha espaço nos debates e na mídia. Embora não se refira a um fenômeno novo, surge para ressaltar alguns de seus aspectos particularmente acentuados em nossa época. Medidas políticas ou econômicas, bem como inovações tecnológicas, surgidas em um país ou em uma região, podem ter consequências que afetarão a todos no planeta. Temos, em nossa história recente, alguns exemplos, como o caso da bolha no mercado imobiliário americano, cujo colapso atinge economias mundo afora. Crises econômicas que explodem no México ou na Grécia desencadeiam a falência de negócios em outros locais, gerando o desemprego. Este, por sua vez, leva ao crescimento da economia informal, mobilizando cada vez mais adultos e crianças em um mercado de trabalho precário. Em um cenário como esse, não bastam os discursos pela defesa da infância e da juventude, não se trata apenas de legislar o direito à educação. O modo de produzir a vida material, as relações econômicas e políticas vão imprimindo mudanças na cultura dos povos, nos modos de se aprender, nos costumes, nos valores, na religiosidade e na moral. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência, Marx, 1983, p. 24. Esse ponto de vista nos coloca duas grandes questões no campo da educação, 1, se é o modo de produção da vida material que determina a nossa organização social, qual é o papel da escola na formação dos sujeitos que vivem historicamente esse processo? 2, o que significa, para educadores e estudantes, viverem em um mundo que revoluciona constantemente os modos de produção da vida, em relações espaço-temporais transformadas pela tecnologia? É na condição de educadores de um mundo em constante mudança que precisamos pensar o currículo na escola. Na introdução deste documento, afirmamos que a sociedade ainda não concretizou a cidadania plena, com realização dos direitos, a todos os homens e mulheres. Afirmamos também que a escola deve definir seu lugar na construção de um novo mundo, mais justo, em que todos tenham condição de vida digna, com acesso aos bens materiais e culturais. Então, podemos dizer que nosso desafio é, enquanto educadores, participar dessas mudanças com a intencionalidade própria de nossa atuação, compromissada com uma cidadania que inclua a todos, sem restrição de classe, raça, religião ou gênero. Portanto, é preciso ter claro qual projeto histórico de sociedade pretendemos concretizar, a fim de que mobilizemos ações coerentes com esse intuito, tanto dentro da escola como nos aparatos administrativos que formulam e implementam políticas de educação. A atuação mais contundente de um educador é na formação crítica, ética e cidadã dos sujeitos, contribuindo para que estes, por sua vez, hajam sobre o mundo em benefício da coletividade. Mas o que é a formação do sujeito? Esta pergunta nos leva a outras, o que é aprender e ensinar? Qual é a especificidade da experiência do aprender e ensinar no contexto da escola? Concepções que marcam os modos de se ensinar, como o ser humano aprende e se desenvolve. Para responder a essa complexa pergunta, diremos, primeiramente, que o ser humano não existe fora de sociedade, que é essencialmente um ser social. Isto é, para além das características biológicas da espécie humana, o que nos define é nossa inserção numa cultura. A humanidade não depende apenas de sua herança genética, como as outras espécies, para existir da forma como a, re, conhecemos, a essência do homem não é uma abstração, que pertença a um indivíduo específico. Em sua realidade ela é o conjunto de todas as relações sociais, Marx, 1986, p. 13. Considerar a formação, nessa perspectiva, é conceber as relações sociais como fundadoras do sujeito. A partir desse pressuposto, um conjunto de conceitos vem sendo construído no campo da educação e alguns deles serão retomados em nossa proposição curricular. Afirmamos, no entanto, que não defendemos um purismo teórico, característico de sistemas educacionais que impõem uma linha, geralmente estreita, por onde os educadores devem organizar o trabalho pedagógico. É justamente a pluralidade de ideias e o constante repensar dos paradigmas estabelecidos que vão se constituir em antídoto à cristalização de concepções que por vezes se transformam em dogmas e passam a atravancar o avanço do ensino. Porém, deve haver coerência entre os objetivos explicitados para o trabalho, as ações que se efetivam e as concepções mais amplas de mundo, de homem, de escola e de aprendizagem. Isso posto, e respeitadas outras contribuições, trazemos para esta diretriz curricular as reflexões de Lev Semionovich Vygotsky que, tendo aplicado ao estudo da psicologia o método de pesquisa denominado materialismo histórico e dialético, buscou compreender os processos de formação e desenvolvimento humano de uma forma que superasse concepções reducionistas dos mesmos. Em suas pesquisas, demonstrou que o desenvolvimento humano, em constante movimento, combina especificidades hereditárias, próprias da espécie, e mudanças quantitativas e qualitativas das formas de cognição e da sociabilidade, provocadas por aprendizagens que ocorrem dentro ou fora da escola. O ponto alto de sua teoria, em nosso entender, foi ter partido da concepção de que o sujeito se constitui no social, nas relações concretas que estabelece com o mundo material e cultural. Essa abordagem superou a perspectiva que considerava o sujeito um mero reflexo de comportamentos assimilados, bem como relativizou a determinação biológica do desenvolvimento, colocando em destaque o caráter social da formação daquilo que se chamou de funções psicológicas superiores as quais definem, basicamente, a natureza social e cultural do homem como a conhecemos. Ora, se o ser humano se constitui socialmente, toda a aprendizagem se dá mediada pelo outro, nas relações sociais. Não só a conceituação sobre os eventos da vida, mas também a afetividade e as emoções são construídas na interação com o outro. Vygotsky II, parafraseando Marx, ressalta que a natureza psicológica da pessoa é o conjunto das relações sociais, transferidas para dentro e que se tornaram funções da personalidade e formas da sua estrutura, Vygotsky, 2000, p. 27. Estas relações, por sua vez, não estão dadas, estáticas, estão em constante movimento e são transformadas pelos sujeitos que, nesse processo, transformam a si também, o controle da natureza e o controle do comportamento estão mutuamente ligados, assim como a alteração provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem, Vygotsky, 1984, p. 62. Nesta interação com a natureza e com os outros homens, os sujeitos desenvolvem a consciência de si e do mundo, resignificando experiências, recriando para si o mundo físico e social que encontram ao nascer. É a partir da relação com a realidade concreta que esta consciência se dará. Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes, primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual, primeiro, entre pessoas, interpsicológica, e, depois, no interior da criança, interpsicológica. Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de dois Lefsemyonovich Vygotsky nasceu em Orsha, cidade da Bielorússia, a 5 de novembro de 1896 e morreu em Moscou, em 1934. Realizou estudos em direito, medicina, psicologia, arte, epistemologia, educação e outras áreas. Sua obra foi descoberta pelo ocidente após os anos de 1960. Seus escritos Pensamento e Linguagem, a formação social da mente, psicologia da arte, psicologia pedagógica, linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, escrito com seu colaborador A. R. Luria, compõem um rico material de estudo sobre os processos de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos, Vygotsky, 1984, p. 64. Destacar-se, nessa realidade, a experiência do homem no uso dos instrumentos materiais e simbólicos. Esses últimos, relacionados aos signos, compõem a unidade concreta entre pensamento e linguagem por meio da palavra. A língua, sistema de signos socialmente estruturado, servindo primeiramente à comunicação interpessoal e, posteriormente, ao discurso verbal interior, desempenham um papel fundamental na construção dos conceitos, na apreensão dos conhecimentos e na própria autorregulação do comportamento. Para Vygotsky, a escola tem papel fundamental no desenvolvimento humano. Para além da família, a escola promove aprendizagens da vida em grupo e constitui-se num lugar específico para que as crianças, jovens e adultos sistematizem conhecimentos, principalmente por meio dos chamados conceitos científicos. Por colocarem em xeque muitas das concepções espontâneas que os sujeitos esboçam na tentativa de explicar o mundo, os conceitos científicos provocam o desenvolvimento das chamadas funções psicológicas superiores. Entre elas, além do uso da linguagem, destacam-se a memória, a atenção, as habilidades de análise e de síntese e tudo o que está implicado em novas formas complexas de raciocínio. Obviamente, a escola não é a única detentora do conhecimento a ser transmitido entre as gerações, tampouco apenas as pessoas escolarizadas desenvolvem habilidades de pensamento mais complexas. No entanto, a aprendizagem escolar desenvolve determinadas formas de pensamento e ação que são diferentes daquelas que as situações cotidianas demandam espontanearmente. Na escola, o aprendizado se dá de modo sistematizado, e nisso se diferencia da informalidade que marca o ambiente familiar. Ocorre entre as crianças, e entre as crianças e os profissionais do ensino. Por serem mais experientes no uso dos conteúdos culturais que cabe à escola ensinar, os professores exercem papel fundamental na mediação entre os alunos e o conhecimento. O aprendizado é a experiência fundamental para o desenvolvimento humano. Ele cria saltos qualitativos nas habilidades de se resolver em problemas práticos e teóricos. Desafiado pelas situações que ainda não domina, o homem cria estratégias de ação, reflete, examina, conclui por novas formas de lidar com a realidade. Para falar do momento em que o homem se encontra entre um nível menor ou maior de autonomia para a solução do problema com o qual se defronta, Vygotsky desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interrede com pessoas em seu ambiente e quando em operação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas, Vygotsky, 1984, p101. Vemos que, nessa concepção de aprendizagem, é fundamental que o professor organize instrumentos para identificar aquilo que os alunos conseguem realizar sozinhos a fim de proporcionar situações didáticas em que cada aluno seja desafiado a enfrentar problemas e a realizar tarefas cujas resoluções sejam possíveis em interação com seus colegas, com o uso de diversos materiais e com o auxílio do próprio professor. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadurecerão, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã, Vygotsky, 1984, p97-98. Se o papel do adulto é fundamental na organização do trabalho pedagógico, não menos importante é a possibilidade de ação do sujeito no ato de aprender. Não basta a transmissão de conteúdos, de sabers, de informações e de conceitos pelo professor, pelos livros ou por qualquer outro recurso tecnológico, a aprendizagem se dá na reelaboração ativa do sujeito que aprende, em aproximações sucessivas ao objeto de conhecimento. Isso vai também ao encontro da crítica de Paulo Freire à prática educativa que vê o educando como depositário de sabers transferidos sempre pelo outro, assimilando-os numa atitude passiva, e não como sujeito ativo e capaz de produzir conhecimento. Trata-se de uma concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão à absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alinação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro, Freire, 1987, p. 58. Em oposição à educação bancária, reafirmamos nossa opção pelo que Paulo Freire chamou de educação libertadora. Esta contemplaria uma didática fundada no diálogo, na opção pelos conteúdos significativos para a compreensão crítica da realidade e na rejeição aos métodos que induzem os educandos à passividade no ato de aprender, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, mirar as pacientes, a maneira da educação bancária, mas um ato cognoscente. Em verdade, não seria possível a educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo, Freire, 1987, p. 68. Uma falsa polêmica, que muitas vezes surge quando tratamos da oposição entre uma educação bancária e uma educação libertadora, está relacionada ao modo como devemos tratar os conteúdos de ensino na escola, priorizam-se conhecimentos e conceitos que fazem parte do saber formalmente acumulado e sistematizado ou se prioriza o trabalho apenas com os temas relacionados às vivências imediatas dos alunos. Os conteúdos têm ou não relação com a formação de sujeitos críticos e emancipados. Mais uma vez, Paulo Freire nos ajuda a desfazer antagonismos. É claro que uma lista de conteúdos que em nada contribua para a compreensão dos problemas reais, que exigem soluções. Vividos pelos alunos e seus professores, pode ser considerada uma verdadeira perda de tempo na escola. Porém, não se compreende o mundo, não se toma posições críticas sobre os problemas, não se imagina soluções para os mesmos sem o estudo dos conceitos, percepções e teorias mais avançadas de cada época. Não há contradição entre ensinar os conteúdos e formar para a emancipação humana, desde que os conteúdos sejam comprometidos com esse fim e sejam trabalhados com propostas metodológicas que deem aos sujeitos a oportunidade de exercitar sua participação ativa na produção de novos conhecimentos. Há outra tarefa a ser cumprida na escola apesar do poder dominante e por causa dele a de desopacizar a realidade enevoada pela ideologia dominante. Obviamente, esta é a tarefa dos professores e das professoras progressistas que estão certos de que têm o dever de ensinar competentemente os conteúdos mas também estão certos de que, ao fazê-lo, se obrigam a desvelar o mundo da opressão. Nem conteúdo só, nem desvelamento só, como se fosse possível separá-los, mas o desvelamento do mundo opressor através do ensino dos conteúdos, Freire, 2001, p. 28. De acordo com a perspectiva que delinearmos até aqui, sintetizamos, a seguir, os princípios, objetivos e conteúdos que devem orientar o currículo concretamente realizado nas práticas escolares, no ensino fundamental barra EJA anos finais, da ARMEC. Ressaltamos ainda que estão em consonância com a legislação nacional que orienta o estabelecimento de currículos para as redes de ensino, LDB e diretrizes cariquelars nacionais para o ensino fundamental, entre outros. Os princípios a serem considerados são, e tem valorização da experiência extraescolar dos alunos, promovendo um conhecimento contextualizado nas práticas sociais. Os problemas vividos em cada realidade local, os seibers, hipóteses e propostas mobilizados pelos alunos na busca de soluções devem ser articulados com o que se estuda na escola. Essa diretriz remete à ideia de praxis, que se define pelo movimento dialético entre a teoria e a prática, entre a vida na escola e a vida fora dela. E tem promoção de uma postura investigativa do aluno, proporcionando-lhe situações didáticas planejadas que contribuam para o desenvolvimento de novos conhecimentos. Abordagens interdisciplinares, pesquisas a partir de temas ou complexos geradores, estudo do meio e tantas outras propostas metodológicas que promovem o espírito investigativo, devem ser analisadas e incentivadas junto aos professores. E tem educação para a cidadania, não uma cidadania futura, mas a cidadania presente, que se constrói no dia a dia, a partir da reflexão e análise dos problemas, objetivando levar o aluno a desenvolver sua atuação na sociedade. Como espaço educativo, a escola deve estimular a participação e colocar o conhecimento a serviço da efetivação do exercício da cidadania. E tem apropriação e a produção de cultura, compreendendo esta última como realizações humanas nos diferentes campos, considerando todos os membros da comunidade escolar como sujeitos ativos. Nessa perspectiva, todo o trabalho da escola é produção cultural e deve estar articulado com outros espaços em que as crianças e jovens possam apreciar manifestações culturais como dança, teatro, cinema, música, artes plásticas, etc. As políticas públicas precisam viabilizar o acesso das escolas a esses espaços. E tem articulação com o mundo do trabalho, entendendo-se o trabalho como processo pelo qual o homem produz sua existência material e subjetiva, transformando o mundo e a si mesmo. O trabalho, enquanto atividade transformadora, intencional, planejada e voltada à realização das necessidades humanas, tem um grande potencial educativo. Quando exercido sob o controle dos trabalhadores e não sob exploração e submissão, o trabalho pode possibilitar a unidade entre a teoria e a prática, a compreensão dos princípios científicos que sustentam as tecnologias importantes para o progresso social e a realização das capacidades criativas e realizadoras dos homens. É assim que o trabalho pedagógico na escola deve abordar o mundo do trabalho concreto na sociedade, levando as crianças, jovens e adultos a compreenderem a importância do trabalho para a vida social, as bases científicas dos processos produtivos e as contradições entre um modelo de organização do trabalho alicerçado no espírito de coletividade e emancipação humana, e um outro modelo, fundado na exploração, submissão e precarização da vida dos trabalhadores. O trabalho digno é aquele a ser almejado e garantido a todo ser humano, independentemente de classe social, de raça ou de gênero. Este é um valor a ser desenvolvido com as crianças e os jovens nas escolas. E tem consideração da indissociabilidade entre a construção de conhecimentos, a afetividade e os valores que acompanham os sujeitos que ensinam e que aprendem. Parte-se do princípio de que os homens se fazem humanos nas relações sociais, pelo trabalho e pela produção da cultura. O sujeito que aprende, aprende com o corpo todo. Corpo este que carrega uma bagagem cultural, organizadora de sentidos e significados. Ensinar pelo diálogo e reflexão é promover o que se denomina educação integral do homem. E tem questões de classe social, de gênero, de sexualidade e étnico-raciais, que marcam as relações de poder dentro da escola, devem ser tematizadas de modo a superarmos as práticas de preconceito, discriminação e exclusão. E tem respeito e estímulo à autonomia dos professores, para que, a partir da dinâmica relação entre a teoria e a prática, possam decidir sobre as mais acertadas estratégias para promover aprendizagens eficazes e significativas com todos e cada um de seus alunos. Entre os objetivos a serem perseguidos nas práticas escolares, de acordo com o que vimos postulando, iniciamos pelo mais importante deles, o objetivo último de nosso trabalho deve ser o de mobilizar, cotidiana e incansavelmente, as condições que permitam, a todas as crianças, jovens e adultos de nosso município, o desenvolvimento de processos educativos criadores de uma nova vida, uma nova humanidade. Esta compreensão exige que possamos transformar nossas escolas em espaços educativos com profundas ligações com a atualidade da vida social e cultural. Uma escola pública como espaço de formação de educadores e educandos nas múltiplas dimensões da formação humana, cognitiva, ética, política, científica, cultural, lúdica e estética, espaço de construção de sujeitos críticos, de investigação permanente da realidade social e comprometida com a educação integral de nossas crianças, jovens e adultos. Diretrizes das unidades educacionais da rede barra FUMEC Documento DEPI, abril de 2005. São objetivos que se desdobram do primeiro, item a formação do cidadão comprometido com a criação de uma nova vida, devendo, pois, ser organizada de modo a desenvolver a capacidade de os sujeitos aprenderem sempre, e utilizarem variadas competências e habilidades. Sobre isso, é preciso apontar que muitos são os modos de se conceberem e estruturarem os currículos escolares. Uma perspectiva que ganhou destaque no Brasil, nos últimos anos, foi a organização de currículos a partir de habilidades associadas a competências para mobilização de conhecimentos e resolução de situações problema. Para P. Renaud, 1999, entre os vários significados atribuídos à noção de competência, um se destaca como a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos, p. Renaud, 1999, p. 3. Os parâmetros cariquelares nacionais, p. c. n., elaborados na década de 1990, estão em consonância com esta abordagem e apresentam, em detalhes, um apanhado de habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo do ensino fundamental. No entanto, esta diretriz não toma tais conceitos como o eixo organizador do currículo. Localizamos a discussão sobre o currículo escolar no campo do estudo das práticas culturais. Estas práticas, contudo, contemplam habilidades e competências, assim como conhecimentos, que são objeto de ensino e estudo em cada componente curricular. Ao apresentarem seus objetivos de ensino específicos, os componentes caríquelas, de algum modo, fazem menção às capacidades, às competências ou às habilidades envolvidas no domínio de conhecimentos e conceitos. A própria LDB emprega estas noções, ao definir, como principal objetivo do ensino fundamental, a formação do cidadão, devendo fazê-lo mediante, grifos nossos e o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, segunda a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, terceira o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista A aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, quarta o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Os conteúdos a serem abordados nos programas de ensino dos diversos componentes caríquelas devem estar relacionados, e têm a difusão dos direitos e deveres para a vida cidadã, o respeito ao bem comum e à ordem democrática, e têm ao conhecimento sobre as várias linguagens, seus usos como instrumento de comunicação, acesso e produção de conhecimentos, e têm as novas configurações culturais, sociais, políticas e econômicas, nos âmbitos local, regional e global, e têm aos avanços no campo da produção do conhecimento barra ciência e tecnologia, e têm as transformações nos modos de se vivenciar a infância, a adolescência e a juventude, e têm ao estímulo ao desporto, e têm à formação da sensibilidade estética. Vídeo 3, terminado pessoal. Novamente um recadinho. Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo seis meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99,00 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.